Bom dia, bom dia, Cinderela. Ai, que coisa mais feia, hein? Cadê o rato, hein? Cadê? Ah, mamãe. Ah, mamãe, o pet zoou comigo, mamãe, deixa eu pilada. Cadê a mamãe? Cadê a nenê? Cadê? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cinderela, psiu. Tem um medo. Esses carros começam a passar e ela é meia espirocadinha. Gente, eu nem conto pra vocês. Ontem mandei a Cinderela pro pet shop e falei, por favor, não abaixe muitos pelos, né? Não abaixe muitos pelos dela e tal. Mas o pet é bem aqui pertinho de casa. Foi o Matheus que foi levar. E ele tava numa pressa daquele jogo dele. Chegou e falou assim, minha mãe mandou tosar a cachorra. Gente, coitadinha, veio parecendo um rato. Que dó, gente. Agora eu fico aguentando um monte de bullying aqui em casa, de todo mundo. Ela falou nas necessidades da lancinha. E eu tô aqui, gente, ó. Tomando meu cafezinho na rua, porque meu marido foi comprar pão. Bom dia, gente. Dia maravilhoso. Bom dia, filho. Nossa, ainda tá comendo, filho. Meu Deus do céu. Fala bom dia, Matheus. Bom dia. O que você tá comendo, filho? Gente, olha aqui. Ontem à noite a Emily trouxe pizza de chocolate. Matheus tava dormindo. Aí o Caio já falou. Amanhã, quando o Matheus acordar e ver isso aqui. Aí foi pá, bum. Né, filho? Muito bom? Gente, olha isso aqui. Deixa eu mostrar. Pera aí, filho. Olha a borda. Lotada de chocolate. Gente, isso aqui é pra quem gosta de coisa doce. Olha que pisa assadinha, gente. Que linda. Ai, coitinha da mamãe. Olá, galera. Está iniciando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Andréia Tomazetti. E eu venho, gente, através dos meus vídeos, trazer um pouquinho da minha rotina. Como que é o dia a dia de uma mãe, assim, meia ligada, sabe? Meia sem parada. Então, eu venho trazer pra vocês um pouquinho da minha rotina. Não consigo postar vídeo todos os dias, porque a minha rotina é muito, muito mesmo corrida. Sou professora também. Então, com essa época de pandemia, né? Trabalhando em home-off, pra muitos que pensam que professor não trabalha, que professor não faz nada. Eu prefiro a sala de aula. Na sala de aula, as crianças aprendem melhor. Eu consigo trabalhar dez vezes menos, tá? Então, gente, trabalhar em casa não é fácil. E é isso, gente. Nós vamos vencendo. Deus vai nos capacitando. Deus vai nos dando força. Vai dando estratégia. E nós vamos conseguir, né? Superar toda essa situação. Superar todo esse momento. E é isso daí, gente. Como eu falei pra vocês. Meu dia já tá, assim, quase na metade, praticamente. Estamos numa semana literária, trabalhando sobre um projeto de Monteiro Lobato com os alunos. Bastante novidades. Então, até sair um vídeo, gente. Quero compartilhar um pouquinho com vocês a rotina de uma professora. Até você conseguir sair com vídeo pro aluno assistir de dois minutos, três minutinhos, por trás, nos bastidores, houve um trabalho muito intenso. Quem assistiu o vídeo passado, viu que depois de uma rotina, né? De faxina na casa. Que a minha casa, gente, ela é uma casa um pouco grande. Então, é difícil eu conseguir fazer uma limpeza geral nela em um dia só. Eu, geralmente, gasto dois dias pra conseguir dar conta da minha casa. E no meu segundo dia, à noite, eu fui ainda preparar tudo em EVA. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Professor ama EVA. Aonde você vê um monte de EVA, pode ter certeza que tem um professor ali. É até engraçado, né? Você viu? Ó, gente, é incrível. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Você trabalha com a sua amiga, com a sua professora, com a professora ali, com a sua colega de trabalho. Vocês conversam muito, bate-papo, cruzeia no WhatsApp. Tá. Deu tchau, se despediu. Duas horas depois, se você sair, fazer algum compromisso, ir ao supermercado, alguma coisa. Quando você encontrar a sua amiga, parece que você tá no horário de recreio novamente. Você retorna aos trabalhos. Você retorna ao papo que você deu uma cortada lá no seu trabalho. Você retorna falando de tudo, gente. É incrível. Esses dias eu assisti num vídeo, eu dei tanta risada. Diz que é onde você vê numa esquina. Uma aglomeração, bolsa grande no ombro, calça leg e cabelo coque e falando alto, passa longe. Porque é professora. Porque é onde tem uma aglomeração de professores. Se você passar perto e ainda pedir pra falar mais baixo. Gente, aí que elas falam alto. Não tá brigando não, gente. É porque professor tem o timbre alto mesmo. É uma rotina diária que você acostuma de anos e anos. E você acaba entrando naquele ritmo. Muitas vezes vocês podem ver que tem certos momentos nos meus vídeos que eu falo alto. Eu tenho a voz fina. Eu tenho uma voz apurada pra contação de história, gente. Várias pessoas já me falaram isso. Eu tenho uma voz assim, bem entojada mesmo. Aquela paizinha assim. Então, é a minha voz. O meu filho, né? Pra quem me acompanha no canal, sabe que o meu filho mora na frente da minha casa. Tem dias, gente, juro pra vocês, ele manda mensagem. Mãe, fala mais baixo. Eu estou ouvindo aqui de casa. Gente, eu não sei se eu fico com vergonha. Se eu fico com raiva. Eu não sei. São tantos sentimentos que passam ao mesmo tempo na minha cabeça. Porque cabeça de mulher é assim, né, gente? É uma engrenagem. Ela fica creque, 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 creque. Então, você aproveita. No momento que ela dá aquela encaixada. Porque quando ela faz isso aqui. Ela recorda, ela busca, faz aquele resumão, gente. De tudo que aconteceu no dia. Tudo que o marido fez você passar nervoso. Tudo que os filhos te provocou. Tudo que teve desobediência. Ou problemas do dia a dia rotineiro da vida da gente. Né? Porque somos seres humanos e temos problemas mesmo. Olha. Complicado. Gente, tem hora que nem eu me entendo. Mas é isso aí. Bora lá pra mais um vídeo, tá? Pra quem ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like que é muito importante. Me ajude, gente. Incentive o meu canal a crescer, tá? Se você tá gostando do conteúdo. Estou com umas ideias, gente. Que tá surgindo aqui. Já estou me organizando. Me preparando. Logo, logo teremos novidade aqui no canal, tá? E é assim, gente. Bora lá. Bora lá pra mais um vídeo. Feito com muito amor e carinho. E assista, gente, até o final. Não perca. Porque vocês não sabem o que pode acontecer no final do vídeo. Ok? Bora. Gente, eu cozinhei feijão hoje. Assim, eu cozinho feijão. E daí eu já tiro. Sempre um pouquinho pra me levar pro meu fiotinho ali do outro lado da rua. Vou ali levar um pouquinho de feijão e deixar em cima da mesa pra ele. Que eu acho que hoje ele vai ter que almoçar aqui em casa. Que não é todos os dias que ele vem. Mas eu vou deixar o feijãozinho pra ele. Voltei, galera. Estou aqui dando uma organizada no meu quarto. Que eu sempre falo pra vocês. Que eu chamo... Que é o quarto da bagunça, né? Que é o meu quarto que eu uso pra fazer meus estudos. Que eu uso pra fazer gravação de aula. Então, gente, ó. Dei uma arrumadinha aqui. Porque eu dei pra ensino da cama também. Sabe? Quando eu tô editando um vídeo. Ou eu tô lendo alguma coisa. Pesquisando. Assistindo também. Aí eu dei uma organizada aqui. Aquela cama ali impossível de organizar, né? Porque ela tá sempre lotada de... De materiais. Coisas que eu uso muito. O meu... Tripé improvisado. Tá aqui. Já tô separando umas letrinhas aqui. Porque a criança que eu vou atender agora. Agora eu vou dar uma aulinha particular. A criança tá aí em fase de alfabetização. Então, eu estou trabalhando bastante. Com alfabeto móvel. Então... Deixar já preparadinho aqui, ó. Agora que ele chegar... Ele tá trabalhando já... Com umas letrinhas. Então, eu tô trabalhando alfabetização, né, gente? Então, eu gosto sempre de trabalhar com o silabário. Com as sílabas também, né, complexas. Pra pesquisa e leitura. Formação de palavras. E agora eu estou aguardando o meu aluninho chegar. Que, na verdade, gente, ele é irmão do meu genro, né? Do meu genrinho. Então, é tudo meio entre família mesmo. Então, agora eu vou terminar de organizar aqui. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, ó. Aqui, quem assistiu o vídeo passado, viu que eu estava preparando os personagens. Do sítio do pica-pau amarelo, né? Então, eu já terminei. Ó, pra vocês verem que bonitinho que ficou, gente, ó. Eu fiz a Emília. Fiz a Dona Benta. Fiz o Visconde. Fiz a Narizinho. Fiz o Saci. O Rabicó. A Cuca. E o Pedrinho. Aí, eu montei um avental, gente, ó. Que eu fiz a gravação da música. Que também está aqui no canal. Aí, a tiarinha que eu também preparei. Né? Pra estar usando na apresentação. Esse outro aqui foi aquela apresentação da água. Que eu fiz da música que também está no canal. E esse daqui, gente, foi pra Páscoa. Que eu confeccionei esse aventalzinho. Que foi... Da Páscoa. Esse aqui ainda tem que ficar aqui. Porque nós estamos na semana que eu ainda estou usando pra conversar com as crianças, né? Fazer uma leitura. Alguma coisa assim. Deixa aqui que ainda vai ter utilidades. E é isso aí, gente. Esse aqui é o meu cantinho. É brega? Não sei. É cafona? Não sei. Mas eu amo. Eu amo o meu cantinho. Eu sou professora, né, gente? Professor que não gosta de EVA não é professor. Né? E professor há 25 anos em sala de aula. É isso aí, gente. Oi, gente. Terminei a minha aula. Agora eu vou dar um pulinho numa loja de química. Vou comprar um cloro. Pra me fazer um alvejante, gente. Porque eu ando usando muita... Ah, que boa, né? A gente costuma falar que boa. Que boa é marca, né, gente? É alvejante. Mas... E daí, gente. Eu vou dar um pulinho lá pra comprar um cloro pra me fazer. Porque rende bem mais. E com essa pandemia a gente tá usando muito, né? Então... Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Eu comprei... Uma sobra líquida pra me fazer sabão. Comprei... Ó, um forte piso. Paguei 25 reais, ó. Pra me lavar o piso aqui e lavar o piso da piscina. Eu havia comentado com vocês esses dias atrás. Quem assistiu os meus vídeos aí, ó. Viu eu falando que eu queria dar uma limpada naquele piso lá. E quem ainda não assistiu, gente, corre lá. Corre lá que vocês vão ver. E eu comprei aqui, gente, ó. Hipoclórito. Ó, pra me poder fazer o alvejante. Gente, porque eu já tenho a... Ai, é parrilha? Não? Acho que é parrilha. Ah, sei lá o nome do negócio. E comprei mais um... Esse esponjinho, gente, que eu amo pra lavar piso. E eu uso... Ah, aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu uso nesse rodinho meu aqui, gente. Que ele é tão levinho, tão levinho. Então, eu tô sempre trocando, sabe? Eu sempre troco. E o dia que eu fui comprar, só tinha pequeno. A grande tinha acabado. Agora chegou a grande novamente, ó. Eu gosto da grande. Gente, pago bem baratinho. Três reais esse... Esse refil aqui. Maravilhoso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Falei pro meu marido que eu queria uma carne, uma tal, tinha alguma coisa dos sete. Deixa eu dar uma olhada que o meu marido trouxe. Carne moída. Meu Deus, como tá caro, hein, gente? Carne moída tá... R$28,59. Esse aqui. Peixão mole. Meu senhor da glória. Olha ali. R$42,00. Tem um quilo, por exemplo. Deixa eu ver se é do sete. Que eu falei que eu queria que ele trouxesse do sete. Ai, eu acho que tá mais barato do que a minha prima falou lá, ó. R$28,99. Besteca Paulista, que chama, gente. Vamos ver se tem o ossinho do sete, como a minha prima falou. Tem, gente, ó. Eu vou fazer o laúche. Põe a mãozinha pra frente. Põe a mãozinha pro lado. Põe a mãozinha pra frente. Põe a mãozinha pro lado. Põe a mãozinha pro lado. Gente, olha que legal, eu queria mostrar pra vocês que eu virei a minha cozinha, ó, a mesa. Eu estava, assim, com um problema muito sério na cozinha, sabe? Porque ela virada do jeito que ela era, a porta batia na cadeira ou a porta da geladeira batia na que tava ali. E as cadeiras que eram na beirada do espelho, lá, ó, daquele lado, ninguém gostava de sentar porque era apertado demais. E a cadeira que ficava naquele canto, também, por conta desse degrau que eu tenho aqui, ó, ninguém gostava de sentar aqui também. E assim não, agora sim ficou bem legal, ó. Ficou um visual bem legal, né, gente? E pelo menos vai dar pra ocupar tranquilamente as seis cadeiras. Eu gostei bastante. Eu vou...